Fala galera, de volta com vocês com mais um vídeo aí do jogo Bust Simulator Ultimate. É isso aí galera, dessa vez eu vou fazer aqui um vídeo bem diferente do que eu costumo fazer, certo? Então antes de começar o vídeo eu queria aqui dizer algumas palavras, né? É o seguinte, quando nós criamos um canal no YouTube, a gente vai muito além de postar vídeo, vai muito além de se divertir. Enfim, quando nós criamos um canal no YouTube, nós fazemos também muitas amizades, certo? E através desse jogo do Bust Simulator eu fiz aqui muitas amizades, amizades que com certeza eu vou levar para a vida inteira, certo? Então eu sou muito grato a isso, a todos vocês aí que apoiaram, são amigos de verdade, amigos que passam altas horas aí nas minhas lives, Ficam até altas horas, fica até tarde, né? Aí conversando, rindo, né? Enfim, dando total apoio no canal. Às vezes não tanto pelo jogo, né? Sim pela amizade mesmo. Então, às vezes é amigos que curtem o seu vídeo, mesmo sem gostar, mesmo sem ver, enfim, só para ajudar, para apoiar. Então são amigos de verdade, certo? E através desse jogo do Bust Simulator Ultimate, né? Foi um dos primeiros jogos que eu comecei a gravar aqui no meu canal, que eu fiz muitas amizades, né? Amigos verdadeiros aí que estão comigo até hoje, dando maior força. Infelizmente, né? O jogo não está muito pesado para rodar meu celular, eu tive que dar uma parada com ele, né? Não tem como ficar muito tempo jogando, né? Está travando muito, mas enfim, foi o joguinho que fez aqui muitas amizades aqui. E enfim, hoje é um dia triste, né? Porque infelizmente um desses amigos que eu conheci aqui no canal, né? Jogando esse jogo aí, o Bust Simulator, infelizmente já não está mais com a gente, né? Está no céu. E lógico, né? Eu vim aqui homenagear esse grande amigo aí, que eu tive a honra, né? De jogar com ele, de estar presente também nas minhas lives. E enfim, então eu quero deixar essa homenagem aí ao meu grande amigo Vicente Simões. Então é isso aí, eu quero aqui também dar meus sentimentos, né? A toda a família, amigos aí, pela essa perda, né? Com certeza, um homem de coração puro, que me ajudou muito, né? Que deu a força no canal, sempre comentando, né? Meus vídeos, enfim. Então, esse vídeo aqui é uma homenagem ao meu grande amigo aí, que eu conheci. Porque eu tive a honra de jogar junto com ele aí, nesse jogo. Certo, então? É isso aí. Obrigado, Vicente Simões. Certo, então? Te encontrei no mais sublime e doce amor Você é pra mim precioso como uma flor Teus cuidados deixarei nas mãos do Criador Você é pra mim qual campo, verde em flor Quando estou junto a você me sinto bem A minha alma se alegra em te ver Não importa se alguém te desprezar Pois Jesus e eu amamos você Amigo, ouça bem Não importa neste mundo O que tu irás passar Se não me encontrar Com você outra vez Mas quando eu chegar Lá no céu te encontrarei Quando estou junto a você Quando estou junto a você me sinto bem A minha alma se alegra em te ver Não importa se alguém te desprezar Pois Jesus e eu amamos você Amigo, ouça bem Não importa neste mundo Não importa neste mundo O que tu irás passar Se não me encontrar Se não me encontrar Com você outra vez Com você outra vez Com você outra vez Mas quando eu chegar Lá no céu te encontrar Lá no céu te encontrarei Lá no céu te encontrarei Amigo, ouça bem Não importa neste mundo Não importa neste mundo O que tu irás passar Se não me encontrar Com você outra vez Mas quando eu chegar Lá no céu te encontrarei Amigo, ousa bem Não importa neste mundo O que tu irás passar Se não me encontrar Com você outra vez Mas quando eu chegar Lá no céu te encontrarei Amigo